2, 1... Está ele, vai pro... Um dos pés... Você pode ter esse cara com vários pacotes, com vários pacotes... E eu estou aqui com a... É isso aí, Adelino. Não é uma Adelina, Adelino. Olha, pessoal, inverno quente aqui na Zucke, hein? Queimando tudo, é isso, Zucke? E qual tipo de velho que o animal... Temos lançamento da Black Free com mola inoxidável. Na promoção. Honda Accord 2009, 2009, V60... É isso mesmo, a primeira... Droga. De... Zucke, hein? Eu não quero falar isso, hein? Deixa eu falar... Pra você que quer ser mais gatão, Honda... Ah, Honda Accord. Tava bom, hein? Pétalas. Aceitamos todos tipos de cartão, fazemos o crediário e não dá mais, não. Tchau. Ah, tchau. Isso é pra gente? É... O New York Dives é um conceito... Gente, não vai... Você está convidado também, participar esse ano, junto conosco. E aí, Julinho? Não, se patirou, junto conosco. Então se você tem algum parente na terceira idade que precisa de um atendimento personalizado Tem pra menino, tem pra menina, tem infantil e tem promoção Tem pra menina, tem pra menina e tem infantil A cidade de entendimento e com tudo E pernil suíno por uruca? Ô, mas você tá vendo? Ho, 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 tem camisa Pô, João, eu não tô vendo você feliz Eu consegui falar todas as marcas agora, João, pô, essa é sacana Agora que eu falei todas as marcas Vai lá, nós estamos aqui na Zouquim de Jacare Nossa, que linda Queria aparecer mesmo, né? Ela queria, desde a semana passada Vamos lá O primeiro carro que é o... desculpa Só esse Corsa Joy Vai, kamikaze Vai, kamikaze Para lá, para lá, atenção Agora vai Testemunha grafeta, é aquele amor de água Deve pra cá Vamos lá, vai lá Mais um Isso, nós... Todos comprovam Todos E olha Para Para Demonstre Todos comprovam E aí A CIDADE NO BRASIL